E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News e a atriz Lindsay Lohan processou a Rockstar, a empresa que criou o GTA V, porque diz ela que a Rockstar, vamos dizer assim, fez um personagem, uma personagem igualzinha a ela e não pagou nenhum direito autoral para a atriz. Então, ano passado quando o game foi lançado, eu lembro, ela já tinha ameaçado a Rockstar que ia processar a empresa por causa disso, mas enrolou, enrolou e só processou agora, parece que o processo foi feito quinta-feira passada, mas só veio ao público agora. Diz ela que a personagem que foi criada no jogo é igualzinha a ela, tanto no modo de se vestir, na linha de roupa, chapéus, estilo penteado, aparência, os óculos, tudo é igualzinho a ela. E ela tá muito de cara com isso e processou a Rockstar. Nem a Rockstar, nem a empresa que cuida da imagem da atriz se pronunciaram a respeito desse processo. Vão vendo o que vai dar e comenta aí o que você acha, se tá certo ou não ela processar a Rockstar. Enfim, quem quiser mais informações sobre essa notícia, vou deixar o link do post na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!